Muito bem, muito bem. Olá, pessoas. Eu sou o Paulo Coi. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Last Apoch. Vamos continuar aqui. Vamos atrás do homem lá, né? Vamos ter que chegar no Pessiprício. Chegue no Pessiprício e invazie a bag, né? Importante. Puts. E o lance da runa de destruição, velho? Como é que faz? Selecione o material. Aqui é a runa? Runa de refinamento. Runa de descoberta. Ah, entendi. Ah, e pra quebrar um ídolo... Deixa quieto, velho. Vamos... Eu vou esperar que o jogo me convide a explicar como é que funciona o tutorial de... de forja, porque tá complicado, velho. Enquanto isso... A gente faz essa baguncinha aqui. E tá tudo... Opa! Peraí. Ah, não fode. Caraca, é caro! Dois mil dinheiros! Não dá pra... Não dá pra quebrar tudo. Não dá pra quebrar tudo. Ah, beleza. Vambora, 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 vambora. Tá bom assim. Não preciso... Não preciso construir nada, não. Lembrando, eu não vou fazer o endgame. Eu quero zerar o jogo. Por enquanto, do jeito que tá aqui, dá pra zerar. Eu assisti... A lenda de Aang, eu assisti inteira. Eu não assisti a lenda de Korra. Inclusive, eu até procurava pra ver onde é que tem. Na verdade, eu não tô... Eu não tô querendo assistir muito o desenho. Porque... Eu tô assistindo ainda o... O Castlevania. Eu não terminei de ver. Eu assisti as três primeiras temporadas... Na época que tava lançando. Aí eu não assisti o final. E aí parece que já tem uma série nova, né? Do Castlevania. Noctur. Aí eu quero tentar assistir. Mas essa aí, o... O live action da lenda de Aang. Esse eu quero ver. A última animação que eu assisti toda foi o do Scott Pilgrim. Gostei bastante. Só que é aquela coisa. O do Scott Pilgrim é pra quem já é fã da série... Do... Do... Do quadrinho. Principalmente do quadrinho. Porque ele é meio que uma continuação... Ah, eu não... Se eu falar qualquer coisa... É meio spoiler. Pra quem não assistiu... A série do... Do Scott Pilgrim. Ó, já não tô causando tanto dano, hein? Tá demorandinho. Do... Caraca, muitos ídolos, hein? Eita, porra. Ídolo... Ídolo pequeno de Laguniano Tenaz do Gelo. 65 pra ver se não... 65 pra ver se não... Véi, tá sendo um desafio pra mim fazer live com ar-condicionado. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo live com ar-condicionado. E o ar frio tá batendo aqui na parede. E aí na hora que eu puxo o ar, ele vem... Direto pra garganta. E aí eu... Tá essa torcidinha, tá ligado? O ar seco de ar-condicionado. Então tá uma parada muito diferente. Mas vamos lá. É... Provenção de... White problem... Como é? White people problem, né? Que merda. É... Provenção de atordoamento. 5% de aumento de dano de frio e lacaio. Aumento de regeneração de vida. Aumento de esquiva. Aumento do dano do vácuo. Ou... E essa trozou a bonna aqui. Aumento de chance de acerto crítico. É isso aqui que eu quero trocar. Chance de sangramento. Tá, beleza. Atordoamento. Dano de frio. Dano do lacaio. Regeneração de vida. Pode ser. Tudo faz, velho, agora. Quero saber quando eu começo a desbloquear esses outros. Gostei dessa... Mecânica de... De ídolos, hein? Curti. Lembra um pouco o Diablo 1. Diablo 1 e Diablo 2 que tinham os... Que tinham os patuá, tinham as paradas assim, tá ligado? Que eram itens que te davam bônus só em ficar no inventário, tá ligado? Terceiro olho da vida. Lá ele. Resistência física, resistência fogo, resistência veneno. Mais 10 de saúde. Aumenta a regeneração de vida. Esse daqui... Aumenta a velocidade de continuação. Aumenta a chance de acerto... E aumenta o dano de raio. Então... Se bem que eu não tô dando dano de raio. Ah, não tô. Minha nova é de raio. Opa! E aí, amizade? Habilidade nova, hein? Nível 15. Precisa mais teleporte. Se eu não usar teleporte, eu não ganho pontos pra gastar em teleporte, sacou? É comissão secundária o quê, cara? O lance do crafting? O lance doldre está em o nocento e não living station. Não! Ah! 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 E aí Eu não consigo fazer isso. 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 Já vi, eu não consigo fazer isso. 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 Eu vou ter que matar os bichos de novo, né? Ah, o lance do respawn que eu falei pra vocês. E o jogo não é procedural, né? Acho que isso aqui ficou sacramentado, que ele não é um Diablo-like. No quesito de... Os mapas serem gerados de forma procedural. Acho que os mapas já são mapas criados pelos devs. Não é um demérito, tá? É porque uma das características bem... Únicas, eu acho. Únicas não, vai. Mas é uma das características fortes, assim, do Diablo. É ele ser um jogo com mapas procedurais. E o Last Epoch, aparentemente, não é. O que foi que aconteceu com o... Eu não sou um homem de muitos poquets. Ah, já estava pegado. Eu não posso fazer isso. Sério? Eu acho que já entendi. Aqui é só pra atravessar aquela parte do... Do cenário. Então provavelmente pra cá não vai ter muita coisa. Eu não sou um homem de muitos poquets. Uh... Pera aí. Tem que rever isso aí. É, eu sabia. O mapa não ia pra muito longe, não. Quer dizer... Não, não vai. Voltou. Morreu. Problema que tá cheio de item aqui. É um mapa curtinho que só serve como uma ponte. De um portal pro outro. Bobagem, tá ligado? Não. É uma bobagem. Só que eu não posso ir pra lugar nenhum. Deseja viajar pra... Olha aí. Deseja voltar a era ao local anterior? Sair? Pera aí, não. Aí eu vou pegar esse portal. Vou voltar pra onde eu tava. Pra era arruinada. E aí eu vou ativar o portal de chão de novo. Só que pra era atual. Onde eu tô. Sacou? Cara, que legal, velho. É um bulhaco de minhoca do espaço-tempo contínuo. Maneiro pra chuchu, amigo. Maneiro pra dedéu isso. Eu esqueci de pegar essa coxa aqui, ó. Não tem que estar com você. Que dia tenebroso. Não há como saber quantas vidas foram perdidas. Deve haver algo ao meu alcance. Pelo que me falaram, a armaria também foi tomada. Para nos embarricarmos aqui, precisamos recuperar armas e armaduras de lá antes que seja tarde. No meu estado, sou inútil. Mas você, você parece capaz de lutar. Ache meus subordinados na muralha e diga que precisamos recuar. Também recupere o máximo de sofrimentos que der. Estou seguro. Eu vou te dar um sorriso sobre você. Ah, eu já falei com essa menina. Pre-well. Que vontade de vender tudo. Vamos lá, essa roupinha aqui. 3 de aumento de resistência vazio. Aumento de regeneração de vida. Mais 15 de mana. Mais 9 de resistência veneno. Mais 1 a golpe de mana. 26% de aumento de raio dano. Show. É nóis. Porra, agora eu estou parecendo o Diablo. Agora eu estou parecendo o Mago do Diablo. Se não fosse pelo branco, se fosse vermelho, aí sim era o Diablo do Diablo 1. Vamos lá. Mais 1 de estreza. Ó, isso aqui me dá mais 2 de mana. Poxa. Mas é porque esse... Ou porque eu estou equipado é um item único. Eu vou tirar ele. E vou equipar qualquer um dos dois aqui. Já fica legal. Por conta que eu ganho 1 de mana, ganho resistências e tal. Mas 1 de mana é muito pouco. Eu vou ficar utilizando o item... O item... É, esse aí. Enfim. E aí, oi. E aí, oi. Vamos vender logo isso aqui, hein. Aumento de Daila, caralho, assistência a Frio. Aumento de Daila, caralho, assistência a Frio. Porretão, espinhado, guerreiro e da peçonha. Que delícia, cara. Que nome maravilhoso. Para um item. Deixa eu guardar os ídolos no... Vou guardar os... Eu vou guardar algumas coisas no... Espaço de poção. Aumento de regeneração de mana. Oxi! Tá loucão, tio? Usa isso aqui, ó. Aumento de regeneração de mana, maluco. Eu perco 16 de mana, mas isso aqui me ajuda a regenerar a mana. Beleza. Eu vou guardar os ídolos. Deixa eu ver aqui. Chances de sangramento de acerto. Vida e abate. Vitalidade. Resistência necrótica. Regnição e salão de esquiva. Eu vou guardar essas paradas no baú agora. Onde é o baú? Aqui atrás. Não. As luvas não. Coisas importantes, vai. Ok, porque... Essa mulher tá piscando, véi. Boas-vindas. Posso desfazer... O que você sabe sobre as fendas do tempo? Pela história que você contou ao Oceão Gaspar... Eu que deveria perguntar a você, mas eu vou fazer sua vontade. Durante a história de Etera, havia um conto raro sobre portais estranhos e viajantes que afirmavam ser de outro período. Geralmente em eventos que envolviam fragmentos de época. A história sobre sua passagem por vários eventos no mesmo dia é bem estranha. Houve alguma história sobre a fenda do tempo do precipício? Quê? Claro que não. Não, não me diga que você ouviu alguma. Nossa, o vácuo finalmente encontrou o último refúgio e várias fendas do tempo aparecerei aqui. Parece mesmo o fim do mundo. Ainda assim, essas fendas podem ser nossa salvação. Procure por outras. Se poder aprender mais sobre elas, podemos encontrar outra forma de usá-las. Vou ficar de olho. Mais. Beleza, vamos distribuir aqui agora, vamos melhorar. Que porra é essa, maluco? Pô, o Ice Vem? Não, não é possível. Pô, uma propaganda no site do Ice Vem aqui, véi. Que maluquice, cara. Deixa eu botar essa... Essa aba... Putada, cadê? Desativações do site. Corta-me um susto, véi. Acertou-se. Não, tem chance de aumentar o crítico em 3%. É, vamos só distribuir aqui, né? Pra liberar esses três caminhos. Tem mais pontos não, né? Não. E aqui, ele vai ter que continuar gastando em afinidade elemental. Porque aqui a gente precisa gastar 4 pontos Pra começar a utilizar o amanhecer elemental. Então, só mais umzinho e aí já resolve. Vambora. Não, 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 não. Vamos pelo portal, tá maluco? Peraí. A gente tava onde? Precipício. É, precipício. Não tem nem como eu vim pra cá, nem pra cá. Esse mapa é legal, mas ele é meio confuso também. Ó, me sobrecipar pra cá. Pra cá também. Não, não. Foi mal, galera. Noti aqui no microfone sem querer. Não, não. 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 Não tem mais magia pra desbloquear não, hein. Agora sim. As subclasses, elas começam a surgir que horas. As subclasses, elas começam a surgir que horas. Realmente, eu tô começando a surgir que horas. Realmente, tô começando a agritar um pouquinho mais, hein. Tá começando a ficar gostosinho. A build tá começando a ficar gostosinha. Opa. Opa. Daqui a pouquinho você vai entregar uma quest que vai liberar. Aí você escolhe sua especialização. Show. Opa. Agora ficou bom. Oi, 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 oi. Olha o... Não sei se ele fala maluco ou se ele fala Hadouken. Ainda tô em dúvida. Armaria. 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 Ó, isso aqui tá muito com cara de arena de boys, hein. Chega aqui todo mundo. Pra não dar menos trabalho. Armaria. Ah, esses bichos explodem. Ah, esses bichos explodem. Eu não posso fazer isso. Sai de mim, vácuo. Peraí, rapaz. Agora sim. Eita porra. Caraca, que combate. Assim. É bonito, véi. Olha isso, cara. É meu bobo. É meu bobo, tá ligado? Gosto do trabalho que dá. Gosto do trabalho que dá. Maluco, maluco, maluco. Então, não é difícil, velho. Então, não é difícil, velho. Infelizmente, vamos ser sinceros aqui. Não é nem um pouco difícil enfrentar os bosses desse jogo. Tem um trabalhinho ali que você não mata de primeira, não é dois hits e tal. Mas tá longe de ser difícil. Se a dificuldade fosse um tiquinhozinho de nada, velho. Só um tiquinho. Já estaria bom. Sacou? Eu não sei se é porque eu tô, teoricamente, no começo do jogo, né? Criação. Olha! Mentira. Acesse a tela de criação de forja para aprimorar os seus itens apertando F. Foda-se. Adicionar item para criar. Deixa eu me ver. Peraí. Tá. Ó. Forja. Tem esse? Eu não posso fazer nada. Dano de raio. Dano de vazio, corpo a corpo. Chance de causar lentidão. Ah! Eu não posso mais... Não posso melhorar o raio? Olha! Ele só faz uma coisa. E eu posso adicionar uma runa. Troca valores de todos os afixos de um item no mesmo limite do grau. Descoberta. Adiciona afixos aleatórios. Não, não vou mexer nisso, não. Eu não vou aprimorar nada, não. Sai daqui. Deixa quieto. Eu gosto muito desse cajado. Cadê meu cajado? Devolva. Depois a gente brinca disso. Tô com medinho. Quem é você? Eu sabia que alguém viria ajudar. Eu sabia. Muitos de nós já foram, mas... Já foram. Mas o intendente Manos ainda está na armaria. Encontre-o e ajude a levar os suprimentos para o capitão. Tchau. Aqui eu posso... Orja, Terereus, Sufixos... Deixa eu ver uma parada aqui, que eu não curto muito. Agora a gente tem a coroa gasta. Mano... Mano... Mano afundida da brasa. Mais um de mana. 21 de aumento de feitiço de dano. 7% de resistência a fogo. Vazio também. Deixa eu equipar essa parada. Caraca. Esse daqui... O problema é que eu perco muito dano de raio. 47... É porque assim, meu cajado está me dando 46% a mais de dano de raio. 46% de qualquer coisa na sua vida é muita coisa. A não ser que você tenha um centavo e você vai ganhar 46% de um centavo. Tirando isso, em qualquer outra situação, 46% é muita coisa. Sacou? Eu não vou... Agora eu entendi mais ou menos como é que funciona a forja. Mas ainda assim, eu não vou gastar meu rolê, não. Opa! Portalzinho. Eu não vou... E aí, fodeu. É que eu vou ter que atacar a distância agora. E aí, fodeu. E aí, fodeu. E aí, fodeu. Você quer que eu vá ir, irmão? Eu vou Deixa eu ver Não vai Eu teleporto e não atravesso a parede O teleporte do Diablo 1 Acho que atravessava a parede, viu, joguinho? Não, não, não Essa habilidade aqui da proteção flamejante Ela é muito boa também, tá? E ela também tá na lista de habilidades pra montar build Tô curtindo bastante aqui o... A jogatina desse leveling Não tá... Assim, por mais que eu esteja Meio... É... Habilidade única e tal Não tá chato Sacou? Tá bem divertido de jogar Não tá chato Não tá chato A coleta também tá bem divertido Pois é, velho Eu tava pensando aqui agora Se eu fosse jogar uma segunda run Ou... Assim, o pito de paia me chamou pra... Pra jogar o multiplayer do jogo Mas eu não sei... Mas eu não sei quando é que vai... Vai dar pra gente se juntar e jogar junto E aí eu tava pensando aqui Com que boneco eu jogaria Talvez eu joguei... Ou de acólito Ou de arqueiro Uma parada que eu curto também Não tá chato Pô, mano, acabou Cheguei Entendente, manos Você conseguiu ressachar os bichos O Ansel enviou você Graças à terra Não sei se eu aguentaria muito mais Vamos voltar logo para a quebra do conselho Tchau Vá lá pra Zessa Eu não posso fazer isso O cenário está até bonitinho Uma das coisas que eu estou curtindo muito o jogo É esse cadenciamento dele Cara, minha voz sumiu agora Esse lance deve ser mais cadenciadinho Eu estou curtindo pra caramba, véi Sabia, véi As feritas de criação Reorganizar Porque assim, ele é rápido Mas ele não é um absurdo de ligeiro Como é um diabo da vida Ou Path of Exiles Eu particularmente não gosto do Path of Exiles Eu não sou um homem Eu gostaria muito de um portal Agora para a cidade Eu não sou um homem de muitos poquets Eu acho que aqui Todos os itens Teoricamente Eu poderia carregar, né Ou eu poderia equipar Desculpa Aljava pesado Assassina Vamos lá Porque eu acho que agora Vai dar bom, hein Vai, nada Espera aí Não ia ser um Eu pensei que tinha visto Aqui no minimapa O O ícone da sidequest Mas não Ih, rapaz Qual foi, tio? Você está pendurado aí, compadre Ancião Penel Com certeza eu vou ficar Está muito estranho isso aí O que você está fazendo aqui Deixe-me, corra Sinto que estou mudando Você vê o corpo Do ancião Penel Começar a se contorcer E deformar Opa Run, bitch Caraca, o cara virou Putinhoso Em pessoa Peraí, calma que eu estou Começando o aquecimento Caraca Caraca, o cara tem todos os elementos Todos os elementos Lá, um, they're contorcer Disse Lá, um, they're contorcer Lá, um, they're contorcer Que coisa Ui, que crítico bonito! Arrobus! Desperar! Kill me! ... ... ... ... Fiquei sem mana, tá? Por isso que eu parei de atacar aqui Eu vou pegar isso Mas eu vou pegar isso Só que meu mana tá demorando de regenerar, velho Eu vou pegar isso Fiquei sem mana Eu vou pegar isso Fiquei sem mana 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 Meu manager Já era Esperar um pouquinho Tem ataque básico não Eu tenho que equipar o ataque básico Aí é meio zoado, sacou? Ui Ai, 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 ai A porra Que agora é GG, hein Ah, o fagrimento Diante de você está o fragmento do Ancião Penion O fragmento parece repelir o vácuo Embora não tenha sido capaz De proteger o Penion O fragmento que está segurando vibra com a presença Do novo fragmento Parecendo ser atraído por ele Pegar o fragmento Ah, puta que pariu Entrada, fim dos tempos Ai, não, não vai não, vai não, vai não É o fim dos tempos, cara Putz, grila, maluco Olha que barril Fim dos tempos, ano desconhecido Caraca, fui teleportado para outro rolê Eita, rapaz Que beleza, hein Tá bom Fim dos tempos, ano desconhecido